Boa tarde, amigos do Viver Bom Retiro. Nós estamos aqui na entrada da Rua Teresina, onde a Secretaria de Serviços Urbanos está executando aquele projeto que nós já havíamos comentado antecipado para vocês. Eles estão fazendo um trabalho de colocação de pavimentação asfáltica na entrada, no local onde se acumulava água, e após uma avaliação, de acordo com o comportamento das próximas chuvas, eles irão fazer a abertura de uma boca de louco. Mas para isso nós vamos ter que aguardar aí uma chuva para ver o comportamento desse trabalho que está sendo feito aqui. Agora eu vou passar para vocês as próximas etapas, mais algumas obras que vão ocorrer aqui nesse entorno. Primeiro em relação aos passeios. A Secretaria de Serviços Urbanos está aguardando a Odebrecht Ambiental passar com a tubulação de esgoto até a entrada da Rua Tiradentes para recompor esse passeio, tanto no lado do Residencial Erwin, como no lado ali do Assado do Bom Retiro. Junto com isso, vai ser feito um trabalho ali onde foi colocada a tubulação no lado do Ribeirão para evitar a erosão no Ribeirão. E em outra ponta, o Paulo do Assado já encaminhou à ouvidoria da Prefeitura um pedido para que se faça a reconstrução daquele muro que caiu no dia 4, na chuva do dia 4. Vamos aguardar também os procedimentos e qual vai ser a manifestação por parte da Secretaria de Serviços Urbanos da Prefeitura. Então é isso, pessoal. Em resumo, são as obras que estão ocorrendo e que ainda vão ocorrer aqui próximo do Assado. A gente já passou ali próximo, no início da Era Manheira, e observou também toda a drecha ambiental que está fazendo a reconstrução já dos passeios ali próximo do Castelo Rosa, ali próximo do novo prédio que está sendo construído. Eles estão trabalhando, continuam trabalhando nas duas frentes de trabalho ali antes de odd. Estão trabalhando aqui, a partir aqui do pouco antes do Assado do Bom Retiro, no sentido bairro, até ali a Rose, Rose e Artesanatos, onde inclusive duas intervenções travestis estão previstas para o sábado, mas a gente vai informar em outro momento. Então é isso aí. Quinta-feira, 13 horas, resumo da movimentação do nosso barco. Realmente o mês de janeiro bem agitado com o ano. Mas é bom assim. Estamos conseguindo implementar ou pedir para que a Prefeitura coloque em prática as reivindicações do barco.